E nada de harém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sorro se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro apaixonado Quando do meu lado não tenho ela Do que adianta hoje a festa farra todo dia Minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querem não fazer de novo tudo que a gente já fez Outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Big sensação, hein, Rafinha? Big love é rojão pesado, meu velho Coladinho, 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 vai Vou nada de harém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, bebo, choro apaixonado Quando do meu lado não tenho ela Do que adianta hoje a festa farra todo dia Se a minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, dominou de vez E apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez Outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Vem coladinho, mora Por de verdade, meu velho Não vá embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vá embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vá embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Bora bebê, meu povo Vai Bora, bora Ao pegar esse avião Tê vontade de descer E ele já saiu do chão Falta o tempo pra dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo E eu confesso Eu chorava Com saudade de você E você E você não me escutava E você não me escutava Meu amor Meu amor Me arrependi E pra longe de você Coisa de Deus Sobrevivir Eu só queria Eu só queria Te dizer Que eu amo Você Eu amo Eu amo Você Eu amo Que eu amo Você Eu amo Eu amo Você Eu amo Eu amo Você Dança, dança, dança Bora bebê aí Meu povo Meu amor Me arrependi E pra longe de você Coisa de Deus Sobrevivir Eu só queria Eu só queria Te dizer Que eu amo Você Eu amo Eu amo Você Eu amo Eu amo Você Eu amo Coladinho, coladinho Vai Eu amo Eu amo Eu amo Você Dança, dança, dança Coladinho, coladinho Vai Aqui é biguinho Sensação Vai Ô negócio banho, mulher e cachaça Eu gosto, eu gosto E o chancelês O moral de Uibaí Estourado Não tem ser humano Um mundo que possa Segura uma dor Eu tô sentindo Tudo que eu faço Eu vejo você Eu vejo você Olhando pra mim Eu vejo você Que esse bebezinho aqui é todo teu E arruma a mala E vem morar mais eu Arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Vem Vem com o moreno Tá gostando ou tá? E o chancelês O moral de Uibaí Estourado Não tem ser humano Não tem ser humano No mundo que possa Segura uma dor Que eu tô sentindo Tudo que eu faço Eu vejo você Olhando pra mim Com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você E arruma a mala E vem morar mais eu E arruma a mala E vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu E arruma a mala E vem morar mais eu E arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho E arruma a mala E vem morar mais eu E arruma a mala E vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Coladinho, coladinho Fiquei um sensação Bora beber meu povo Vai Dançando, dançando Coladinho Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Bebê Bebê, não é chorar Liga meu amor E me diga por favor Aonde você é todo meu amor Aonde você está Não sou eu Não sou mais eu Liga meu amor Todo mundo vem Todo mundo vem E me diga por favor Aonde você é todo meu amor Cadê você é todo meu amor Cadê você é todo meu amor Vão beber Vão beber aí Meu porro Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Um dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim Volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz Sozinho Volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz Sozinho Volto a sorrir Um dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim Só assim Volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz Só assim, volto a sorrir Dançando, dançando com o latinho, vai Aguenta, coração! Odãozinho Felipe, ou fera Em muitas bocas ela beijou Na intenção de me fazer sofrer Em muitas camas ela deitou Vendendo o seu prazer Vem que tentaram me avisar Mas eu não quis acreditar Que era falso seu amor E você tinha outro Bandida Você desarrumou a minha vida Me abriu no coração a ferida Que nem o tempo vai cicatrizar Bandida Agora eu sei que você não presta Você e a falsidade se completam Mas sei que vivo sem você Eu sobrevivo sem você Bandida Vem que tentaram me avisar Mas eu não quis acreditar Que era falso seu amor E você tinha outro E você tinha outro Bandida Você desarrumou a minha vida Me abriu no coração a ferida Que nem o tempo vai cicatrizar Bandida Agora eu sei que você não presta Agora eu sei que você não presta Você e a falsidade se completam Mas sei que vivo sem você Eu sobrevivo sem você Bandida Chegou o Lama 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 É a Tita Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Linda gostosinha rebolando sem parar Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Linda gostosinha rebolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela Será que eu tenho chance pra dançar com ela A timidez não deixa eu encostar Eu vou chamar a padrecinha pra dançar E chama a padrecinha pra dançar E junto com o Charlin vem rebolar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você E chama a padrecinha pra dançar E junto com o Charlin vão rebolar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chegou hein Chegou a balão Vem cá a Tita Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Linda gostosinha rebolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela Será que eu tenho chance pra dançar com ela A timidez não deixa eu encostar Eu vou chamar a padrecinha pra dançar E chama a padrecinha pra dançar E junto com o Charlin vem rebolar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você E chama a padrecinha pra dançar E junto com o Charlin vem rebolar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chegou hein Chegou a balão Vem cá a Tita Vem cá a Tita Você é meu parceiro amigo De todas as horas As nossas mensagens O momento Todas as emoções Trabalho, amor e sentimento São essas razões Pra gente viver Pra gente crescer Pra gente aprender Sempre a fazer Não importa quem O importante é fazer o bem Eu quero te dizer Que foi um prazer amigo Te conhecer E compartilhar E também pode contar Comigo quando precisar Não importa onde a vida nos levar Deus amigo vai Sempre nos acompanhar Dessa vida a gente só leva O que viveu Valeu Boa sorte amigo Pra você e eu Roladinho, vai coração Roladinho, vai coração Roladinho, vai coração Roladinho, meu povo Roladinho, mora E o chão cedei Jumoradinho e Bahia Estourado Vem periquitinha, vem Você é meu parceiro amigo De todas as horas Começo, levarei comigo Quando eu vou embora E as nossas mensagens Momento Todas as emoções Trabalho, amor e sentimento São essas razões Vai Pra gente viver Pra gente crescer Pra gente aprender Sempre a fazer E não importa quem O importante é fazer o bem Eu quero te dizer Que foi um prazer amigo Te conhecer E compartilhar E também pode contar Comigo quando precisar Não importa onde a vida Nos levar Deus amigo vai Sempre nos acompanhar Dessa vida a gente Só leva o que viveu Valeu Boa sorte amigo Pra você e eu Coração hein Até beguinho Sensação Dançando coladinho Coladinho Vai Vou bebendo Eu vou cantando Bora beber Meu povo É Elas gostam Vai Vou bebendo Eu vou cantando Coração Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Eu amo minha paixão Eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Sem cuidar minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Meu amor Minha paixão Eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida E lá vou eu Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Tudo vai dar certo com certeza Bom bebê, meu povo Peguei o sensação Coladinho, coladinho, mora E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Coladinho, coração Vou bebendo, vou cantando E meu coração Sentiu por você Palavras não dizem não Quando a gente se viu Baby Me derreti de paixão Vi no teu olhar Uma luz a me acender O amor me arrastar Me levando pra você Eu vi no teu olhar Algo me dizendo assim Pra me completar Só faltar Você pra mim Se me perguntar Eu te quero por quê Eu te quero por quê Eu não sei responder Eu te quero por quê Eu te quero por quê Que meu coração Uma luz a me arrastar O amor me arrastar Me levando pra você Me levando pra você Eu te quero por quê Eu te quero por quê Eu te quero por quê É coladinho É coladinho Eu te quero por quê 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 Eu te quero por quê